A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 22 a 27 Naquele tempo quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia Ele lhes disse o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens Eles o matarão mas no terceiro dia ele ressuscitará E os discípulos ficaram muito tristes Quando chegaram a Cafarnaum os cobradores do imposto do templo Aproximaram-se de Pedro e perguntaram O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu sim paga Ao entrar em casa Jesus adiantou-se e perguntou Simão o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu dos estranhos Então Jesus disse logo os filhos são livres Mas para não escandalizar essa gente Vai ao mar, lança o anzol e abra a boca do primeiro peixe que tu pescares Ali tu encontrarás uma moeda Pega então a moeda e vai entregá-la a eles Por mim e por ti É claro que Jesus está, meu irmão, minha irmã Diante de uma grande discussão Imposto do templo, dinheiro Dado aos judeus, às autoridades do templo Pagamento dos impostos em geral Isso aqui era um drama para o povo judeu E Jesus vem ensinar uma realidade que é muito importante também para nós Nós somos sim cidadãos e cidadãs como as outras pessoas Participamos de tudo, compartilhamos as preocupações, as lutas da sociedade Pagamos os nossos impostos Mas é necessário viver de uma forma que nós consigamos ir além Porque não é só a obrigação, não é só o dever Mas o coração E com este coração nós nos tornamos discípulos de Jesus Sendo discípulos somos livres Sendo livres nós podemos fazer todas as coisas sem nos deixar amarrar por elas É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL Obrigado.